Eu vou falar agora, independe de curso de engenharia, independe de estudo, independe de qualquer coisa. Não trave a sua vida por causa da sua idade. Não trave a sua vida por causa de pandemia. Não trave a sua vida por causa da crise do não sei o que. O Brasil é uma crise, deixa eu avisar, o Brasil é uma crise. Tá bem, muda o governo, cai, acontece, ah, não sei o que, é o bitcoin, não sei o que. O Brasil é assim, o Brasil é assim. E é assim, pronto, acabou. Vai tá melhor, vai tá pior. Se você esperar o momento ideal pra você fazer qualquer coisa, você não faz nada. E digo mais, se você esperar o momento ideal, talvez, no caso de engenharia, no mínimo 5 anos, no mínimo. O meu curso era 6, eu me formei em 10. Por N motivos que eu não vou falar agora, porque a live não é disso. Mas eu me formei em 10. Você acha que quando eu comecei o curso, a realidade, a situação do nosso país era a mesma de quando eu terminei? Não. Completamente diferente. Tudo mudou. Tudo mudou. Então você, ah não, vou esperar, o cara quer fazer engenharia civil. Vou esperar o mercado imobiliário melhorar para o mercado da construção civil pra eu fazer engenharia. Ele começa, beleza. Dois anos depois, já mudou tudo. Mudou o governo, já mudou tudo. Quando você se forma, a realidade é outra. Então, quem começou a fazer engenharia civil um ano antes, dois anos antes de mim, nossa, pegou a melhor época da engenharia civil. Que foi a época quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei, quem já tinha começado antes, o outro cara já estava com dois anos de faculdade, já estava lá na frente. Agora, quem começou comigo, quando terminou a faculdade, a realidade era completamente diferente. Não pare por isso, meu amigo. Eu tenho a lembrança, eu cresci em bar, né? Cresci em bar, né? Meu pai era dono de Combi Bar. Eu tive dois bares e eu trabalhei no bar durante muitos anos. E eu tenho a lembrança de um senhor, cabelo branco, era dono de uma empresa de molas, fabricava molas. E ele dizia que ele sempre teve o sonho de fazer direito. Depois, ficava com o cabelo todo grisalho e tudo mais, que a empresa dele estava mais sossegada, os filhos criados. Ele fez a faculdade de direito. Se formou, tirou a B e se tornou advogado. Por realização. Realização. E é muito bacana quando você faz uma coisa por realização e não por obrigação. Ah, eu vou fazer isso porque eu sou obrigado. Não, eu vou fazer isso porque eu gosto. Eu vou fazer isso porque eu quero. É muito diferente. Eu me interesso por engenharia civil. Eu já trabalho nisso e quero fazer isso. Não porque eu estou me obrigando. É bem diferente. Então, não pare sua vida por causa da idade. Eu vou fazer isso porque eu souber. É muito importante.